Sua meta é sair das dívidas? Assista esse vídeo. Você tem dívidas? Certamente tem e vou provar aqui neste vídeo. Mas antes disso, já deixa aqui o seu like, que você compartilhe, porque é um tema muito importante, que você que não está inscrito se inscreva no canal e não se esquecer do sininho para receber as minhas notificações. Vamos lá, vamos falar sobre um tema imprescindivelmente importante, que norteia não só a sociedade brasileira, como também mundial. Dívidas provém de onde? Provém do crédito. O que é o crédito? É onde a gente tem um acreditador, alguém acredita na gente. O banco, a financeira, todo mundo quer emprestar dinheiro para você, não é verdade? Então, esse crédito é algo bacana, porque alguém fala assim, olha, o Reinaldo tem um crédito de 10 mil reais para poder utilizar, seja no cartão de crédito, seja no cheque especial, enfim, você tem aí alguém que está realmente apostando que se você pegar esse dinheiro, você vai honrar. Isso é o que chamamos de crédito. Agora, nós precisamos ter certeza que este crédito será honrado, porque muitas vezes você tem um crédito muito acima da sua capacidade de honrar com esse compromisso. Aquelas pessoas que, por exemplo, tem um, dois, três, quatro, cinco cartões de créditos de 3 mil reais, ela ganha cinco mil reais e tem lá cinco cartões de três mil reais de limite. Olha só, ela tem 15 mil reais de limite de cartão de crédito e recebe como ganho mensal cinco mil. Se ela utilizar todos esses cartões, ela já não tem como honrar esses compromissos. Esse é o ponto. Como é que eu saio dessa situação? O primeiro passo é você ter consciência financeira, saber exatamente o quanto você ganha, o quanto você gasta e quanto você pode comprometer do seu orçamento financeiro de prestações. Reinaldo Domingos, prestações. Eu tenho muitas prestações. Não é um problema ter muitas prestações. Agora, é preciso você tirar uma fotografia destas prestações. E aqui começa a orientação de como ter as dívidas a seu favor. Como você assumiu o controle absoluto do ganho e do gasto e, principalmente, dos compromissos que você foi assumindo ao longo da sua jornada de vida? Vamos lá. Vamos pegar 30 dias. Fechar aqui, 30 dias. Dia 1º a dia 30. Eu preciso entender quanto existe de prestações nesses 30 dias. Tá lá, algumas no primeiro, dia 5, dia 10, dia 20, dia 30. Tenho casa própria, tenho financiamento de carro, tenho os cartões de crédito que eu parcelei em várias parcelas. Então, eu vou somar e eu vou anotar todas essas prestações no dia que for vencida e paga. Com isso, eu vou estar somando todas elas e terei um número mágico. Imaginando que eu ganho 5 mil reais e eu tenho só de prestações somadas 3 mil reais. Olha só, eu estou gastando mais do que 50% do meu próprio ganho mensal. Eu já estou numa situação praticamente de uma quebra futura. Por quê? Eu ganho 5, gasto 3 só de prestações. Como é que eu vivo com 2 para assumir os meus compromissos mensais? Aí eu começo a usar mais crédito. Aí eu vou subindo mais e mais essas prestações, quantidades delas. Já já eu estou gastando mais de 5 mil só de prestações e eu não consigo mais honrá-las. Significa que eu agora começo a ficar inadimplente, com o meu nome negativado no SPC, no Serasa. Isso não é nada bom. Você pode falar assim, isso não é comigo, Reinaldo. Mas se você perguntar para 10 amigos seus como é que eles estão financeiramente e como eles estão com as suas dívidas, se estão controlados ou não, certamente muitos deles, talvez 8, 9 em cada 10 amigos, estão numa situação difícil financeiramente falando. Estão realmente numa situação que já não dá mais para honrar essas prestações. E aí, logicamente, a gente olha para o governo e fala assim, Nossa, tem operações limpa-nome. Tem ideia, eu desenrolo a Brasil. Tem um monte de situações. Só que não vão combater a causa do seu problema financeiro. Porque quanto mais eu tenho de crédito, pior vai ficando. Então eu estou usando o crédito de forma errada. E aí, me endividando de uma forma desestruturada. Esse é o problema. O crédito não é. Mas usar em excesso é igual tomar água em excesso. Pode morrer afogado. Também ter crédito e usar todo esse crédito de uma forma não organizada, não controlada, certamente você vai se desequilibrar e vai entrar no hall dos mais de 70 milhões de brasileiros inadimplentes que estão com seus nomes negativados. Por que não dizer nome sujo? Aliás, vou deixar aqui um card para você. Nome sujo pode ser a solução. E eu falo nesse vídeo algo muito interessante para você realmente entender. Que nem sempre estar no fundo do poço é o fim do caminho. Mas qual seria, Reinaldo, o melhor caminho? Qual a quantidade de prestações? Que valor é esse em relação ao meu ganho? Tudo isso vai depender da sua vida, como você está nela. Se eu sou um provedor da minha família, tenho filhos, moro de aluguel, tenho todos os compromissos de estudos dos meus filhos. Olha bem, quanto eu posso comprometer de prestações no meu orçamento financeiro? Talvez nem 10% do seu ganho mensal. Mas e se eu sou uma pessoa solteira, moro com meus pais, ganho meu dinheiro? Quanto eu posso comprometer? Talvez até 50%, 60%, 70%. Então, não existe um percentual ideal para todos. Cada um tem que olhar para a sua situação financeira. Se eu tenho muitos compromissos, se eu realmente não tenho. Enfim, eu preciso fazer esse diagnóstico, tirar uma fotografia da minha vida financeira. saber exatamente quais são meus compromissos mensais. Eu preciso saber quanto eu tenho de compromissos mensais para saber se o meu orçamento, do que eu ganho, do que eu gasto, cabe prestação ou cabem prestações. Que talvez não caibam nenhuma dessas prestações. Nós precisamos saber exatamente o quanto nós podemos nos comprometer de compromissos que chamamos de dívidas. Olha só, eu tenho convicção que ter dívidas não é um problema. Agora, ter dívidas sem controle, sem respeito a este orçamento financeiro que eu preciso ter para eu assumir o controle, as rédeas da minha vida financeira, é praticamente um suicídio financeiro. Você não pode mais continuar assim. Por isso, nós temos uma grande parte da população brasileira totalmente inadimplente que não aprenderam a usar o crédito como um benefício e acabaram se complicando e hoje está numa situação difícil. Está na hora da gente assumir o controle absoluto da vida financeira da gente. Porque quanto mais dívida eu faço sem controle, mais difícil será a minha jornada financeira e aí, sem dúvida alguma, estaria aí cavando a minha sepultura financeira. Ou seja, estou quebrando literalmente, falindo literalmente e isso não é nada bom para ninguém. Sair das dívidas é um caminho que você pode percorrer, mas precisa muito da sua consciência financeira em especial, envolvimento da família. Porque se a gente não fizer isso, não adianta sozinho. Ninguém constrói um lar sustentável financeiramente sozinho. É necessário que todos da família estejam envolvidos, porque os gastos dentro de uma família são diversos e as possibilidades de compras a prazos usando o crédito, construindo mais dívidas, é muito provável que todos os familiares estejam fazendo. Por isso, a necessidade de todos estarem na mesma vibe, no mesmo sentido, no mesmo caminho, na mesma direção. Um ponto aqui de atenção. Se eu tiver a necessidade de fazer o endividamento, comprar a prazo, eu tenho que olhar dentro do meu orçamento, do que eu gasto durante todo o mês e ver o que eu posso reduzir, o que eu posso eliminar. É muito provável que você vai encontrar alguns gastos que você pode deixar para depois. Nós temos muitos gastos em excessos dentro de nossas casas e nós precisamos combater, às vezes, a causa. E a causa, muitas vezes, está no nosso olhar, no dia a dia, no óbvio que a gente não enxerga. Como, por exemplo, o aplicativo, o delivery, os gastos que você tem, a energia, a água, a internet, que você podia trocar o combo. Tem muitas ações que precisam ser imediatamente acionadas para que você possa realmente reduzir esses gastos e entrar com uma prestação que você vai conseguir honrar. E para te ajudar, de vez, a sair das suas dívidas não saudáveis, não sustentáveis, vou dar aqui para você o primeiro capítulo do livro Livre-se das Dívidas. Um best-seller que será, sem dúvida alguma, o início da jornada da sustentabilidade financeira, do resgate do controle absoluto sobre as suas dívidas, fazendo destas dívidas aliadas para a sua vida financeira. Vou deixar na descrição o link para que você possa baixar esse capítulo Livre-se das Dívidas, um livro que realmente transformou milhões de pessoas em pessoas mais saudáveis, mais sustentáveis financeiramente. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí